E você tá sofrendo por quem não te ama Nos pares enchendo a cara de gana Eu já passo por isso, tá esperando o que? Que passo o mesmo que ele fez com você E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, vou te consolar E ele já ficou com as suas amigas Deixa de ser besta, acorda pra vida Eu sou o remédio pro seu coração Passa chifre nele com um safadão E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá E vamos lá pra casa, vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa Arriba! Fala que você tá sofrendo com quem não te ama Nos pais enchendo a cara de cana Eu já passei por isso, tá esperando o que coxinha E faço o mesmo que ele fez com você E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vou te chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, vou te consolar E ele já ficou com as suas amigas Deixa de ser besta, acorda pra vida Eu sou o remédio pro seu coração Passa chifre nele com o safadão E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa Renato Moreira, Pau Amar Ressuscitando o Fábio Garrafinho, R10 E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa chifre nele e deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, vou te consolar